É isso mesmo, é o Vitrine do Atesanato te convidando agora para aprender a fazer patchwork, uma manta zigue-zague em patchwork. Olha que legal a imagem que você vai ver agora. Quem fez tudo isso com patchwork, claro que foi essa mocinha que eu adoro quando ela vem, Eliana e Azbeck, porque é com Z, gente, esse sobrenome. Tem Z. Tudo bem, meu amor? Tudo bom, meu amor. Mas tem que eu não te envia. Que bom, que bom. Comigo é beijo e apertão. É, comigo também. Não é só beijo. Ah, com você também? Comigo também. Comigo é na base do beijo e do apertão. Eu adoro apertão. Um abraço bem gostoso, gostoso. Para vocês também sintam-se abraçados, principalmente quem acompanha a gente aqui todos os dias. É tudo feito para vocês de fato mesmo. Sempre de braços abertos. Sempre. Riqueza, essa manta zigue-zague feita em patchwork, eu estou encantado como as outras peças. Olha que valoriza como fica lindo o trabalho. Não é rico, né? E os tecidos são também, acho que eu fiz, foi bem, né, escolhido. Muito bem. O que você achou? Nossa, eu sou suspeito, porque realmente essa é aquela peça que você quer levar, né? Então, é... Essa é aquela peça que você não quer nem saber o valor, você quer levar. Não, quero ela e pronto. Só antes de você fazer isso, só me fala dessa peça aqui, que ela me chamou bastante atenção. Os meninos vão fechar. Essa peça, ela é um quilt. Eu faço quilt e também estou dando aula em quilt na máquina Longarme, é uma máquina profissional, tanto em doméstica como profissional também. Eu estou dando aula com oficinas de quilt. Vamos levar o quilt aí para todo o Brasil. Bom saber disso. Todo mundo fazendo quilt. É lindo, não é? Não, essa peça verde é maravilhosa. Fica encantador. Vamos começar então? Vamos, vamos começar. Bom, eu usei nesta peça os tecidos que foram encantadores da Fabricarte. E usando os tecidos, também não podemos deixar de ter uma excelente máquina, não é? E uma máquina maravilhosa para nós fazermos o nosso trabalho. É, maçã special em casa faz a diferença, né? É, maçã special faz a diferença, né, Jan? Com certeza. Então, eu partindo de faixas de 4 centímetros. Eu estou passando essas medidas, mas você pode fazer a medida que você quiser. Eu achei muito interessante esse tamanho das faixas. Então, eu vou partir de 4 faixas de 4 centímetros. Então, eu escolhi a faixa poeira-vinho, depois eu fui para o floralzinho, depois para o outro floral maior, e depois finalizei com o branco, para dar um contraste. Então, como eu vou iniciar essa junção das faixas? Eu começo por esta segunda faixa e vou fazer a costura em cima da faixa 1, da faixa vinho. Se você seguir esta sequência até o final do trabalho, você não erra, não tem chances de erro de colocar uma faixa depois diferente da outra. Então, você vai cortar uma faixa de 4 centímetros em toda a extensão da largura do tecido. Você vai costurar uma a uma, desta forma que eu estou costurando, uma a uma. Sabendo que, quando eu estou costurando, uma dica, eu coloco elas juntas, eu não vejo, aqui eu não vejo a de baixo e aqui eu não vejo a de cima. Olha que ponto lindo, já, que tem essa máquina. Olha que lindo aqui, aparecendo bem. Aliás, a Sunspection tem mais de 100 pontos, né? 100 pontos. São 100, exatamente, né? Mas olha que sequência maravilhosa que ele dá. Ela é fantástica, fantástica. E a junção desses tecidos também, você realmente escolheu a dedo. Sim, não, olha que lindo. Você arrebentou. Agora, feito essa junção, eu venho aqui, olha, para não errar, isso daqui vai ficar perto de você na sua máquina. Você vai com este daqui por cima deste outro floral. E vou costurar desta forma. Então, eu venho e costuro, lembrando que eu não vejo de baixo e o de baixo não vejo de cima. Porque aí fica certinha a costura e não tem aqueles errinhos ou falhas na junção dos demais bloquinhos. Olha, eu vejo que ela está fora. Aí eu vou com calma e acerto. Uma outra dica é colocar os dedinhos assim, olha, para ir segurando o tecido até o final. Porque às vezes, quando eu estou chegando no final da costura, eu deixo ela ir embora sozinha. Mas eu não deixo, não. As pessoas geralmente deixam. Aqui, nesse momento, ó. Eu seguro ele até o final. Olha o meu dedo aqui, ó, até o final. Para ele não sair aquela diagonal, né? A costura em diagonal. Feito isso, eu vou agora colocar a última faixa. Que seria... Antes de você colocar a última faixa. O que você quer falar? Ah, eu vou falar. Da maravilhosa, sem special. Porque quem realmente viu esse ponto, fez assim com os olhos, né? E eu também fiz. Eu também, claro. Esse eu nunca tinha visto. É simples, mas é muito bonito. Além desse, são mais de 100 pontos. Porque a máquina Sunspection veio para fazer toda a diferença. Vem comigo para eu te mostrar essa maravilha de máquina. Essa aí, gente, é a SS2599. E é recomendada pela Eliana Yasbeck. Então, tá tudo certo, né? Ó, a máquina de costura Sunspection, ela é perfeita para todos os tipos de costura. Inclusive, para fazer o quilting. Que é aquela peça verde que eu pedi para mostrar para vocês. Ela tem mais de 100 pontos utilitários, como eu disse. Ela tem um controle elétrico de velocidade. Isso facilita demais. Ela faz caseado. Ela prega botões. E ela vem com vários acessórios inclusos. Inclusive, ela vem com cinco calcadores diferentes. E olha, adquirindo essa máquina agora, nós vamos enviar para você, junto com a poderosa Sunspection, que é para a vida inteira. Sabe aquela? Não é nenhuma compra. É um investimento. Tem coisa que você compra e deixa lá de lado. E isso aqui é um investimento. É para mudar a vida mesmo. Nós vamos mandar essa miniatura aqui. Olha que graça. Olha isso, gente. Os detalhes. Vendo assim, não parece que é a própria máquina gigante, daquelas mais antigas, né? Olha que legal. Então, a gente vai mandar aí para você marcar realmente esse momento dessa compra. É uma lembrança do vitrine também, para lembrar aqui do nosso programa. O telefone é esse para maiores informações. Que aparece aqui mesmo no seu vídeo. É o telefone da nossa loja virtual. É 0800 200 5300. Ou você pode acessar também a nossa loja virtual, vitrinedoartesanato.com.br. Essa Sunspection aqui, ela traz até emoção. Sabe por quê? Porque é muito legal saber que conseguiram fazer uma máquina com tantas possibilidades. Porque roupa e costura está presente em todos os lugares. Com certeza, já. Bom, enquanto você estava falando, eu terminei de... Você terminou de unir o branco. O tecido branco. Então, olha, uma dica. Quando eu vou fazer, passar a ferro, eu venho e passo tudo para o lado escuro. Todos eles virados para o lado escuro. Quando você consegue fazer na peça. Então, aqui eu consigo. Porque se eu deixar virada para o lado claro, eu posso correr o risco de ficar esta sombra no tecido branco. Uma certa marquinha d'água, né? É, fica uma marquinha, isso. Então, tentar fazer com que ele venha todas para cá. Então, eu já tenho uma pronta aqui. Olha aí, ó. Olha, passadinha. Que bonitinho. Não é? Fica lindo. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou... Caso você não faça de 4 centímetros, ou faça de 5, 6, como você queira, ou 2 centímetros, você vai cortar do tamanho. Você mede daqui a aqui. Quantos centímetros ela tem? A minha tem 5, 10, 11, 12. Então, ela tem 12 centímetros aqui. Aí, você vem e corta um quadrado de 12 centímetros. Então, se eu tenho 12 centímetros daqui a aqui, eu corto 12 daqui a aqui. Então, eu vou marcar 12 centímetros e venho e corto. Olha aí. Então, eu vou tirar vários quadrados de 12 centímetros, que é no meu caso, da manta que eu fiz, e vou recortando de 12 em 12 centímetros esta minha faixa. Feito isso, você recortou, agora é a hora gostosa de brincar. O que seria? Posso colocar aqui, já? Claro. Deixa ela aqui do ladinho. Eu escondo aqui no balcão, que guarda tudo. Então, ótimo. Agora, é a hora de montagem. Que divertido. É, agora é a hora do... Eu falo que os meus filhos ajudam também a montagem. Eu também posso ajudar, tá? Vamos montar, então? Caso precise, eu estou aqui ocupado. Então, para que fazer? Como que eu consigo chegar nesse zigue-zague? Então, eu coloco o meu escuro em cima, o meu escuro na lateral. O meu escuro em cima, o escuro na lateral. Olha só que gostoso. O escuro em cima. Depois eu venho, tá bom. Vamos por aqui cinco. Eu coloquei cinco. Agora, aqui, eu venho de novo, assim? Não. Eu vou fazer o contrário. Eu vou amarrando. Olha que legal. Você não está me ajudando, né? Você colocou que sete agora? Não. Olha aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, na segunda... Seis, sete. Fileirinha, eu, em vez de eu fazer desta forma, na horizontal, eu faço na vertical, Jan. Que lindo. Olha que gostoso. Eu só queria te interromper, sabe por quê? Fala. Você falou o número sete, eu lembrei de uma coisa que eu nunca falo. As pessoas ficam perguntando. O quê? Jan, essas camisas que você usa, que são bonitas e bem cortadas de verdade. Deixa eu vir pra cá, pra você poder até visualizar melhor. São camisas de uma marca chamada Sete Camissier. Essa camisaria está presente em qualquer parte do mundo, não só do Brasil. Caso você esteja em São Paulo ou vem aqui pra capital, você pode encontrar a Sete Camissier no shopping Vila Olímpia. São as camisas mais bem cortadas. Enfim, quem assiste o programa, sempre vê aí esse que vos fala com as roupas da Sete Camissier. Deixa eu aproveitar e falar pra você que quer dominar a fazer. Eu já volto aqui com a Iasbeck. Eu quero falar da Saint Special, dessa maravilhosa que é capaz de produzir esses 100 pontos. Fazer quilte, que é famoso demais e dá pra fazer peças lindas. Eu nunca tinha visto uma peça de quilte, daqui a pouco eu te mostro uma pra você ver. Essa é a SS2599. Ela é assinada também pela Eliana Iasbeck. Ela só usa essa máquina. É a parceira da vida dela. E ela é perfeita, gente, pra todos os tipos de costura. Lembrando, mais uma vez, principalmente pra fazer o quilting. Ela tem mais de 100 pontos utilitários, como eu disse. Tem controle elétrico de velocidade. Isso é demais pra quem costura, sabe do que eu tô falando. Ela faz caseado. Ela prega botões. E ela vem com vários acessórios inclusos. Inclusive, ela vem com 5 calcadores diferentes. Isso também ajuda. E olha, adquirindo a máquina agora, olha que lindo esse mimo que a gente vai mandar junto com a máquina. Essa máquina de costura que tá linda demais. Miniatura, nós iremos mandar pra você. Pra você lembrar dessa compra, desse momento. Marcar essa fase da sua vida mesmo, né? Então, o telefone é esse que aparece no seu vídeo. 0800 200 5300. Ou também você pode acessar a nossa loja virtual. vitrinedoartesanato.com.br E aqui, voltando com a aula com a Eliana Yasbeck, ela já montou 79 quadras. Eu tava no 7. Aí ela já tá no 298. Ai, já, exagerado. Tô brincando. Olha aqui. Então, enquanto você falava, eu já estou terminando de montar esse pedacinho da minha manta. Olha, terminei. Então, a primeira fileira você inicia com o horizontal. A segunda vertical. E aí, você vai alternando. Então, ela vai fazendo esse zigue-zague. Tá lindo demais. Bom, eu coloquei pra uma faixa branca na lateral, não é? Como está na manta. Eu vou só montar aqui para nós visualizarmos. Depois, o que eu fiz? Eu cortei faixinhas de 5 centímetros. Uni as faixinhas de 5 centímetros. Olha, fui unindo uma atrás da outra. Olha que lindo que fica. Então, eu cortei de 5 em 5 centímetros e fui unindo. Estas faixinhas, eu coloquei onde? Aqui. Depois da faixa branca. Depois da faixa branca. Então, eu coloquei as minhas faixinhas aqui, depois da faixa branca. Olha, eu vou atentar a um detalhe. Você colocando estas faixas, você vai precisar, quando elas se unirem, você vai precisar de colocar uma faixinha, um pedacinho de 5 centímetros por 4 nos terminais, nos ângulos, para que ela dê certo com a faixa branca. Para fazer o encontro, né? Para fazer o encontro. E depois, sim, você coloca este quadradinho, que é de 5 por 5, para fazer o fechamento do canto. Essa é mais é lindo demais, né? Então, ele fica desta forma. Aí, depois, coloca a faixa, que eu coloquei a faixa vinho, da grossura, da largura que você desejar, aí eu coloquei de 7 centímetros e o debrum. Então, é uma peça que você faz, assim, brincando. Será que eu deixei alguma coisa sem explicar, Jean? Será que foi entendido bem? Será que o Jean ficou interrompendo aqui? Não, deixa eu falar. É, imagina isso. Será, Brasil? Mas, olha, uma coisinha antes, que eu acho que eu esqueci de falar, quando você for juntar as peças, esses quadradinhos, esses bloquinhos, você junta este com este, depois você vem, junta este com este, e vai seguindo este, depois você terminou aqui, vem para este, forma essa fileira, forma esta, aí depois, sim, que você vai juntando as fileiras. Dá certinho, você não tem erro, com calma. Feito tudo isso, montou o topo, o que nós precisamos? Escolhe um tecido de fundo, né, do forro, coloca a manta e o topo em cima e faz o fechamento. Eu, neste trabalho, eu usei muito o quilte reto. Dá uma viradinha nesse trabalho, Jean, para mim, ali na frente. Faz esse favor, meu amor. Eu usei o quilte, só o quilte reto. Ah, não. Que ele também, olha que lindo que ficou no avesso. Que lindo, parece aquela costura de edredom, né? É, o quilte é acolchoamento. É, né? É, é. Oi, Jean. Olha que lindo. Vamos aprender sobre o quilte. É, um acolchoado, né? Muito legal, vou soltar aqui, gente, ó. Olha, realmente é muito bonito mesmo, ó. Aí volta aqui, que lindo. E este quilte, você pode fazer também na Sunspech. Não, a Sunspech é maravilhosa. Ele é uma costura reta, que você faz com muita calma, prende bem o forro com a manta. É uma coisa que eu poderia... E ela é uma máquina leve, precisa, né? Ela é firme. Não faz barulho, ela é firme. Ela é firme, dá certinho, certinho. Eu tenho certeza que a Sunspech é um sonho de todo mundo que costura. Ai, é, viu? Eu tenho alunas que elas usam, quando eu dou aula, eu uso a Sunspech. Só a Sunspech você usa? É! Com certeza. E ela montou, até ontem, ela montou uma manta com a Sunspech fazendo o quilte reto. O quilte reto. Você não precisa segredo, não tem segredo pra fazer esse trabalho. Só uma máquina tem 100 pontos. Imagino que você pode criar além, né? E aí é isso. Então, vamos agradecer a Sunspech sempre. Se você quiser maiores informações da Sunspech, esse telefone e o site, na verdade, eu dei uma olhadinha aqui pra ver, é o site que tá aparecendo aqui embaixo, que você pode acessar pra maiores informações e conhecer essa máquina que fica redundante, a gente falando aqui toda hora que é maravilhosa, que a Sunspech é poderosa. É realmente porque ela faz a diferença e você que produz bastante peças e precisa ter uma linha de produção, é uma demanda maior, eu diria, a Sunspech é perfeita. E tá na hora também de você trocar essa sua máquina que já te ajudou tanto, você merece. Eu digo trocar porque você merece. Pode até guardar essa aí do lado, mas você merece. Eu agradeço demais essas pessoas por elas compartilharem, dividir o conhecimento, não é? Porque, na verdade, nada aqui é feito pra gente, né? Nem o programa, nem a obra, enfim, nada. Nós todos os dias já aprendemos. É pro bem estar em geral, exato. Todos os dias. Então, nós temos a oportunidade de ter uma máquina Sunspech, temos a oportunidade de termos tecidos maravilhosos. O programa estimulando o atesanato diariamente pra todo o Brasil. Exatamente. Nós aqui vindo, participando, mostrando. Eu fazendo graça, mas eu faço graça, mas também eu trago dicas incríveis, como essa da Sunspech, que a gente sempre fala pra você. Deixa eu te mostrar essa maravilhosa máquina que veio pra revolucionar. Ela é amicíssima aqui da nossa Eliana Yasbeck. Essa é o modelo, porque é uma família, né, gente, a Sunspech. Essa é a SS2599, tá? Essa você tem, como você tá vendo aqui na frente, ó. São 100 pontos utilitários. Olha que legal, vendo de perto. É que de longe parece uma mancha, né? Você não identifica. Parece um adesivo. Esses 100 pontos utilitários já explícitos aqui no visor, aqui no painel da máquina, isso facilita demais. Além disso, ela tem os 100 pontos, como eu te falei, ela tem um controle elétrico de velocidade, ela faz caseado, prega botões e vem com vários acessórios inclusos, que são todos esses que estão aqui na frente, ó. Nós vamos mandar pra você, porque dependendo do ponto, do que você for fazer, ou do famoso quilting que ela faz, como ninguém vai esses acessórios pra você poder trocar. E aí, você adquirindo essa máquina agora, nós vamos mandar essa máquina aqui de miniatura, que ela não está aqui só pra enfeitar, nós vamos mandar pra você lembrar deste momento, lembrar do programa e marcar a sua história com a costura. Então, nós vamos mandar esse mimo pra você e corre, porque você só vai conseguir encontrar essa graça de máquina aí, comprando a sua Sunspechon através deste telefone que aparece no seu vídeo, a qual a ligação é gratuita de qualquer parte do Brasil, 0800-200-53-00, ou você pode também, pra levar a nossa Sunspechon maravilhosa, acessar a nossa loja virtual, vitrino-do-artesanato.com.br. E aí, chega esse kit, olha essa máquina, gente, que perfeita. Isso daí é pra mudar histórias, é pra mudar a vida. Eu vou ser, eu vou falar sempre com empolgação da Sunspechon, porque... É encantador, né? É muito legal. Sabe, uma dica, Jan? Você pode dar até duas, tem tempo agora. É uma graça esse menino. Você. Então, deixa, quando você for montar esse trabalho, deixar sempre perto da sua máquina pra você ir fazendo, sem precisar, levanta, né? Tá. Pra facilitar na montagem, né? Exatamente. Você pode dar mais outra dica. E agora eu nem sei se é dica, mas eu vou comentar aqui, pras pessoas saírem, né, buscar o artesanato, o patchwork, o quilt, porque é uma terapia grande. Eu imagino. Tem gente precisando de sair de um estímulo pra poder viver melhor. Então, eu digo, vai buscar o artesanato. Busca o patchwork, o quilt, que ele é muito terapêutico. Ele vai te ajudar muito. Imagina você fazer isso daqui, olha. E é fácil, hein? A sua cama ser forrada por uma peça dessa, feita por você, a sua autoestima só falta explodir. Com certeza. Parece o sobrenome de alguém que eu conheço, o Valfogo. É uma explosão. Realmente, gente, são peças lindas demais. Eu sou encantado, porque uma casa com uma boa mobília, você coloca uma peça dessa. Pronto. Um quarto, um detalhe num sofá, numa sala bem bacana. E o colorido, anima também. E o colorido. Ou mesmo que, às vezes, eu tô falando aqui de uma peça muito legal, de uma mobília muito legal, mas, de repente, sabe aquela peça que tá na nossa casa, que a gente tá lá usadinha, detonada? Até mesmo pra dar um up, não é verdade? Sim, sim. Já deram aqui o horário pra gente. Eu pensei em dar um up e ganhar mais cinco minutos, mas a gente pode sair do ar sem se despedir. Portanto, obrigado. Antes que corte a imagem. Tchau, tchau.